Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will's e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trago pra vocês aqui hoje, cara, Minecraft sem blocos, usando o mod NoCubesMod, juntamente com o Shaders Ray Tracing. Galera, a gente vai testar hoje, mano, como que é jogar no Minecraft redondo, velho, com esse shaders realista muito top. Mano, olha que lindo que tá o jogo, nem parece que é Minecraft. Só é Minecraft porque meu personagem, cara, tá quadrado também, né? Mano, olha só como que tá o jogo, cara. O jogo tá simplesmente exuberindo, velho. Você pode ver que esse mod aqui, ele basicamente, ó, vou tirar o mod, olha só como que é o Minecraft normal e agora com o Minecraft NoCubes. Aí, tipo, você tem, cara, toda a hitbox aqui, ó, tudo certinho. O seu personagem, cara, ele vai subindo aqui a montanha, cara, porque não tem um bloco, tá ligado? Ele vai subindo aqui, ele vai escalando, cara, sem precisar ficar pulando, tá ligado? A não ser que tenha uma parte muito íngue, mas, cara, o mod ele é muito realista. Ó, vamos pegar aqui, então, cara, uma madeira pra gente fazer umas ferramentas básicas e mostrar pra vocês como que é, cara, os recursos aqui do mod, tanto que é bacana, olha só. Só pra vocês verem, cara, como que o mod se adapta, cara, as coisas que a gente pode fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma picareta e uma pá, galera, ó, picareta e pá, galera. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu quero uma pá e começar a cavar aqui no chão, olha, eu vou fazendo um buraco, velho. Olha, mano, olha só o buraco que eu tô fazendo, olha isso, olha isso, olha o buraco que eu tô fazendo, galera. Pessoal, bora tentar procurar, mano, pelo menos uma caverna, cara, pra gente fazer um teste, mano, e ver se realmente, cara, o jogo aqui é 100% quadrado, redondo, vamos lá. Pra quem não tá ligado, eu já postei um vídeo no canal mostrando o NoCubes, velho, só que sem o Shaders Ray Tracing, né? Vocês podem ver que com o Shaders Ray Tracing fica muito mais realista, o mod também fica redondão. Mano do céu, olha essa água, velho. Cara, olha isso aqui, galera. Galera, olha só como que fica, mano, o jogo com essa água realista. Mano, olha isso aqui. Galera, olha isso aqui, mano. Mano do céu, olha essa água realista, velho. Olha só que água realista, galera. Mano do céu, muito top. Pô, imagina eu botar agora também uma textura realista aqui, velho, uma textura 3Dzona. Galera, ia ficar muito épico, mano, na moral. Pessoal, lembrando, se você quer baixar, cara, o mod do NoCubes, vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo, cara, o link de download. Cara, eu não vou jogar, não. Vou botar aqui no criativozão de boa pra nós explorar, cara, e ver como que fica o mapa, né, velho. Olha isso aqui, mano, tudo redondo, ó. Minecraft redondo, Minecraft quadrado. Minecraft redondo fica assim, velho. Tô parecendo os oftalmologistas lá. Esse ou esse? Esse fica assim. Mas, mano, na moral, o jogo fica muito top, velho. Ô, vamos tentar procurar uma caverna aqui, velho. Tem que ter uma caverninha cavernosa pra nós achar aqui, né, velho. Ah, falando em caverninha cavernosa. Olha só, mano, como que fica ali o encontro do rio com o mar, galera. Mano, que top. Deixa eu descer aqui no oceano pra gente ver como é que é também. Olha isso, velho. Olha os reflexos da lula lá no fundo, velho. Mano do céu, olha a profundidade do oceano aqui, velho. Ó, Minecraft redondo e quadrado e redondo. Cara, muito top, velho. Tá muito lindo esse jogo aqui, na moral, velho. E aí, pessoal, acabamos de encontrar aqui, cara, uma caverna com o rei 3, mano. Olha como que a sombra entra lá pra dentro, galera, ó. Vou tirar aqui o nocubus, tirei o nocubus. Mano, olha a diferença, olha a diferença. Até parece que, tipo, aumenta, cara, o tamanho do jogo, tá ligado? E, tipo assim, tudo aqui, ó, você encosta aqui na parede porque a parada, cara, tem hitbox, velho. Você encosta, velho, certinho aqui na parada aqui no bloco, ó, porque você tem aqui a colisão funcionando perfeitinho, olha só. Você não tem aquelas paradas bugadas igual antigamente, ó, tudo funcionando de boa, galera. Ó, vou entrar aqui dentro, mano, com uma tocha e vou sair iluminando tudo, velho. Olha, eu botei a tocha aqui, cara, que top, mano, nossa, começou a ficar escuro aqui, velho, olha isso. Tá escurecendo aqui, galera, mano do céu, olha que top. Olha que top, galera, olha que top, galera, mano, muito top. Mano, olha que top que ficou essa caverna. Olha aqui, mano, o brilho da luz e do sol. Ô, bora entrar no espectador e bora ver essa caverna direitinho aqui, velho. Nossa senhora, galera. Galera, olha essa caverna, velho, com o rei 3, sim, mano, com cheiros realistas e o Minecraft sem cubo, cara. Vou tirar aqui o nocubes, tirei o nocubes e agora com o nocubes, galera. Olha só que top. Claro, o sombreamento não fica perfeito, mas mesmo assim, cara, fica muito bacana o jogo, velho. O jogo praticamente vira outro. Depois eu quero testar também, cara, com textura realista pra gente ver se ficaria melhor ou sem a textura realista. Cara, olha só, pessoal, como que tá, mano, o nosso jogo, velho. Sem cubo nenhum, galera. Mano, muito top. Olha a ravina como é que fica, velho. Olha a ravina, cara, do Minecraft sem cubo, ó. Minecraft quadrado, é, o sombreamento fica bem melhor e Minecraft sem cubo, galera. Ah, agora sim, cara, deu pra melhorar o sombreamento. Olha só, velho, que massa, mano. Vai pra lá, porcão. Olha lá, mano. Até o pin já era. Cara, até o porco já era, galera. Vamos quebrar aqui, ó. Mano, olha que top, velho. Aí, pessoal, vou encher aqui, ó, de TNT, cara. A gente vai abrir um buraco, mano, pra poder ver como que vai ficar o mundo, velho. Realista aqui, ó, com o rei 3 e o sinocubes. Olha lá, vou abrir um buraco ali. Cara, o mapa por si só já tá lindo, velho. Mano, olha pra essa imagem aqui. Se você olhasse aqui de primeira mão, você ia falar que é Minecraft, cara? Não é, velho. Você ia falar que seria o Minecraft 2, cara, que tá muito diferente, tá ligado? Olha só, não, olha. Vou fazer um exemplo. Olha que rapidão, ó, ó. Minecraft com no-cubes e rei 3. Minecraft normal, sem shaders, sem no-cubes, nem nada, galera. Olha só, galera, a diferença, velho. Ó, vou botar aqui o no-cubes agora, botei. Ativei a árvore redonda do no-cubes. E agora, cara, coloquei os shaders com rei 3 aqui no Minecraft. Cara, é insano, mano, é incrível isso aqui. A gente consegue modelar. Vou fazer uma modelagem aqui, ó, pra vocês verem como é que funciona. Eu vou empilhando aqui os blocos e vou criando vários polígonos, velho. E aí, cara, eu vou fazendo como se fosse, mano, um bloco 3D. Tipo, não um bloco, na verdade. É como se fosse uma coisa natural da natureza, sabe? Tipo, uma formação natural, assim, de pedra rochosa, sabe? Aí, galera, agora sim ficou natural, hein? Natural da natureza, velho. É, pessoal, realmente não tenho mais nada o que dizer, não, velho. O jogo tá realmente muito top. Só que eu tô curioso, cara, eu vou botar uma texturinha aqui realista só pra gente ver se fica legal ou se não fica legal. Eu acho que eu vou tentar colocar isso aqui agora, velho. Vai que, né, fica bacana pra nós fazer um teste aí. Acho que eu vou fazer isso sim, galera. Dá só um instantezinho aí. Vou colocar uma textura realista aqui pra nós testar. Aí, galera, eu coloquei aqui já uma textura realista, cara, junto com o no-cubes. Mano, olha o visual. Eu tive que trocar os shaders porque o shader de Ray Tracing não tem a função 3D. Mas, velho, olha esse jogo, mano. Olha esse jogo. Velho, olha essa TNT 3D, mano. Ela tá muito realista, cara. O mapa todo tá muito realista, galera. Olha isso aqui, mano. Parece vida real, na moral. Mano, olha os detalhes aqui em cima dessa TNT. Cara, tá insano. O mundo todo, na verdade, tá muito top, velho. Deixa o like no vídeo, na moral, galera. Deixa mesmo. Mano, olha só, cara, como que fica a Glowstone, cara, se moldando aqui no terreno, velho. Caraca, que top, mano. Tá parecendo uma ponta de lâmpada. Que que é isso, velho? Ficou muito estranho isso aqui, velho. Mano, olha o bloco de Obsidian, velho. O bloco tá todo brilhoso, velho. Todo 3D, mano, refletindo a luz. Cara, tá muito top essa textura realista com esse Minecraft 3D. Nem para. Olha essa mesa aqui. Olha essa mesa 3D de livro, velho. Tá incrédible, velho. Tá incrédible. A madeira também nem se fala, velho. Olha que assombra dos blocos 3D, velho. Olha aqui. Minecraft sem no cubo. E agora Minecraft sem cubo realista. Mano, muito top, velho. Olha esse rio, velho. Mano, olha esse rio, velho. Olha o reflexo do rio, velho. Que doideira, galera. Mano do céu, muito top, na moral. Galera, olha só essa montanha de neve, mano. Olha que doideira, cara. Sem bloco nenhum. Velho, olha só, mano. Essa região do bioma de flores. Cara, o tanto que tá top, velho. Mano, olha aquele lago lá atrás refletindo em biomas sem relevo, sem bloco de quadrado. Próximo, o jogo tá incrível, velho. Minecraft com cubo e Minecraft sem cubo. Mano do céu, tá muito top, velho. Pessoal, vou montar aqui rapidamente um portal lá pra gente ver como que tá, mano, o Nether do Minecraft sem cubo. Galera, olha só, mano, como que tá o nosso Nether. Mano, olha a Glowstone misturando no bloco ali, velho. Cara, tá insanamente insano o nosso Nether realista, velho. Velho do céu, olha como, pessoal, que tá o Nether sem blocos do Minecraft, mano. Tudo 3D, galera. Cheio de curva, só os polígonos. Olha lá, Minecraft quadrado. E agora, Minecraft redondo, galera. Muito top, mano. Cara, o jogo tá diferentasso, galera. E, velho, olha só, pessoal, como que tá esse relevo aqui, mano. Fala pra mim, se você olhar isso aqui, você vai falar, não, você quer o Minecraft Round Block. É Minecraft, mano. Olha aqui, ó, sem bloco. Com bloco, sem bloco, velho. Mano, muda tudo, velho. O jogo tá alto, o jogo, galera. Galera, tá alto, o jogo. Isso tem que tá alto, o jogo, mano. Tá alto, o jogo aqui, galera. Tá muito dope. Olha essa visão do rio, mano. Com a água ali fazendo todo o desvio, tudo certo, mano. As árvores tudo redondas também. Meu Deus do céu, produção. Nocumismod não era bonito assim, não, produção. Com o Rei 3, ainda tá top demais, produção. Galera, olha, mano, essa cachoeira descendo aqui na ravina do Nocubis, velho. Tá muito real, cara. Olha isso. Olha o reflexo da água ali embaixo, mano. Quadrado, Minecraft sem cubo. Véi do céu, tá? Mano, não vou falar mais nada não, velho. Tá ficando chato já, na moral. Cara, o mais legal aqui nesse mod é que, como vocês podem ver, eu vou quebrando aqui o terreno. E o terreno vai se automodelando, tá ligado, mano? Tá muito, tipo, natural da natureza isso aqui, entendeu? Olha o buraco que se formou, velho. Tá bem real. Olha a pocinha de água aqui. E, galera, na real mesmo, o que vocês estão achando, cara, desse mod? Deixa aí nos comentários, velho. Sério mesmo. Olha só, mano, esse bloco de cogumelo todo 3D. Olha os detalhes ali, mano, do pontinho branco, velho. Mano, isso aqui não é Minecraft, não. É, olha aqui o cogumelo. Nossa, isso é pra você até... Caraca, tiozão. Vai virar rapidinho pra thumb isso aqui, hein? E, mano, olha só, galera, esse bloco de ouro, velho. Todo refletindo aqui, velho. Olha isso, olha isso. Olha o reflexo, velho. Olha aqui, mano. Olha aqui o reflexo, velho, do bloco de ouro, galera. Galera, não tem mais nada que falar, não. Vai, comenta o que você achou. Vou ficando por aqui. Valeu, até mais e fui.